Olá, bom dia. Hoje a agenda da presidenta Dilma Rousseff tem apenas despachos internos. E agora pela manhã, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, apresenta um projeto piloto de ponto de parada e descanso dos caminhoneiros na BR-116, que passa pelo Paraná e Santa Catarina. O ministro dos transportes, Antônio Carlos Rodrigues, participa do evento. O descanso periódico dos caminhoneiros durante as viagens é obrigatório. E esses pontos de parada, onde é possível estacionar o veículo com segurança e que também permitem o descanso do condutor, são essenciais para o cumprimento dessa determinação que está em lei. A ideia é que esse projeto apresentado hoje seja adotado também em outras rodovias do país. E também hoje começa aqui em Brasília um encontro promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, que vai analisar as oportunidades e também os desafios para a agricultura familiar e também para os sistemas públicos de abastecimento dos países da América Latina e do Caribe. O evento acontece no auditório da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e a abertura é às 9 horas da manhã. Participam representantes da CONAB e do Ministério das Relações Exteriores, além de enviados de outros 13 países. Thaisa Dias, direto do Planalto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho